Bom dia meu povo, só alegoria, mais um dia, gratidão por mais um dia, só alegoria, bom dia paçoca, já fui dar passeio, não fiz cocô, mas tô de boa, só alegoria, bom dia guide, bom dia, show de bola? Nossa, hoje a gente deu uma dormida, choveu de noite, tava meio quente, aí choveu, deu uma esfriadinha, nós ficamos até nove horas, na verdade oito horas o horário local, nove horas o horário de Brasília, show, hoje é dia de partimos, vamos andar um pouco, não sei se a gente vai rodar na cidade e depois voltar pra cá, ou se a gente vai já pegar o trecho pra frente aí, Mas, de qualquer forma, hoje é dia de locomoção aqui, show de bola? Tamo junto aqui, nós estamos em Barra do Garça, se você é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final, eu sou o Márcio, essa é a guide, aquele é o paçoca, essa é a combinha que nos leva por esse Brasil todo aí, show de bola? E se você é novo, peço que se inscreva, peço que assista esse vídeo, tô confundindo tudo, assista esse vídeo até o final, se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, manda aí pros amigos aí, que dá aquela moral pra nós aí, show de bola? Aqui por cima, passa uns cards, que são as nossas aventuras na 309, BR-230, BR-364, as aventuras completas no Pará, são vídeos longos aí pra você assistir com a família, show de bola? E assim, só lembrando que toda terça-feira agora tem estreia, então toda vez que você for assistir o vídeo terça-feira, não sei que dia que vai sair esse vídeo, mas vai ter estreia pra gente bater um papo junto lá, é quase que como se fosse uma live, beleza? Só que é através de um chat. Só que é através do chat ali, junto nos comentários ali, tá? Aí a gente comenta sobre o vídeo. Vamos assistir o vídeo junto e comentar sobre ele, beleza? Toda terça-feira, desculpa aí o mau jeito. Todo branco? Partiu fazer um café, né meu? Muita gente pergunta como é que funciona essa... Cafeteirinha aqui, ó. Isso aqui se chama uma moca. Ou cafeteira italiana, beleza? O café vai aqui dentro, ó. E ele passa nesses furinhos aqui. Eu vou lavar aqui e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Tem esse fiozinho aqui. A gente limpa ele. Entendeu? Aí o café vai aqui, ó. Aqui vai a água. Aqui dentro tem um pininho. Você não pode colocar acima desse pininho, não. Tá vendo? É um pininho pro lado de fora aqui, ó. Mas por dentro você vê ele. Isso aqui é o respirador. Aí você vai encher aqui de água até o pininho. Vai colocar esse aqui. Vai colocar o café. E vai fechar aqui em cima. Show? Eu vou dar uma lavadinha aqui. Tudo limpinho, lavadinho. Então agora, tem uma água aqui já. Vou completá-la. Mais um pouquinho de água. Foi até a medida. Aí aqui agora você põe esse aqui. Tá vendo? Ela entrou aqui, ó. Porque o que que essa cafeteira faz? Ela vai dar... Essa água de baixo vai subir por esse caninho aqui, ó. Tá vendo? Ela vai subir evaporando por esse caninho. Vai passar nessa peneira aqui. Mais uma vez. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Isso aqui é uma peneira. Tá vendo? É uma peneira. Ela vai passar por essa peneira. Aonde está o... Kofi. O bichão. Beleza? Duas dessa aqui dá de boa nessa cafeteira aqui. Aí aqui ela vai passar de novo por essa outra peneira aqui, ó. Que é aqui em cima. E aí ela sai todo o café por esse buraco aqui, ó. Cai tudo aqui e vira um cafezão pra nós. Aí meu povo. Aí sai aqui, ó. Olha lá, ó. Aí ele sai todo ali por cima, ali. Viz de malia. Ai. Show de bola. E assim tá... Assim está a nossa... Assim sai o nosso café. Aí, ó. Vem um amiguinho pro Paçoca aqui, ó. Esse aqui é o André. Dois velhos na estrada. Chegou aqui agora, ó. Chegaram nessa van aí, ó. Esse nome é meio suspeito, porque eu tô vendo o velho. É. Cadê o velho? É. Vem que nós não gostamos de barulho. Nós gostamos de tormento. Nós gostamos de sussurro, né? Aí eu sou velho também. E ali a cachorrinha deles, ó. Já tá lá. A Mora. A Mora. E o Paçoca... Vai lá, Paçoca. Brincar. Ah, mas não quer conversar comigo, pai. É. O Paçoca, quando é cachorra, ele não brinca muito. Ele... Ele gosta de brincar com os... Menino. Menino. Então os meninos não aguentam a correia. E ela é velha? Ah, é velhinha já? Quantos anos tem a Mora? Dez anos. Dez anos? O dobro do Paçoca. Show de bola, meu povo. Deixando o pessoal ali. Gente boa o pessoal, cara. E aí chegou mais uma Kombi ali. São cariocas. É. Olha lá. É. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, pessoas. Bonitinha a Kombi deles. Que loucura na estrada. Um negócio assim. Top, top, top. E aí a gente vai lá passar no mercado e vamos lá no... visitar lá o lugar lá. E talvez a gente volte pra cá, durma aqui pra sair amanhã cedo. É, vamos ver. Bem provável. Porque daí chegou o pessoal e nós ficamos ali batendo papo. Veremos. Vamos nessa. Não tomamos nem café da manhã porque não tinha as coisas. É, não tem nada, gente. Não tem pão, não tem tapioca. Só tem os ovos ali. A gente precisa dar uma chegadinha no mercado. Vamos nessa. Olha o circo aí, ó. Que a gente tinha visto. Naquele dia. Paramos aqui no mercado aqui, que é bem perto da Havan ali, ó. Chamado Nilo. E a gente vai até lá. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouco dos preços aí pra vocês. No supermercado. Beleza. Tapioquinha aí, meu povo. 6,59. Essa, não sei o nome aqui, ó. Pinduca. Essa aqui, 6,99. Essa aqui, 6,15. Codilar. Aí aqui em cima tem massa pra capioca caipira, 5. E essa letra aqui de 11 reais. Codilar também. Estranho. Vamos ver. Acho que eu vou levar essa natural fire aqui, ó. Tá 7,55. Show de bola. Aí os bifes tá assim, ó. Bifes de alcatra, 48,99. Cochão duro, 42,99. Bovino, cochão duro também. Ali alcatra, maminha, 49,99. E aqui tem esses bagulho prontos aqui, tá vendo? Maminha, almôndega, 24,99. Bistequinha, 26,99. Aqui tem a maminha. 33 reais a maminha. Esse aqui é o quê? Tapa de filé, 25,99. Ah, até que não tá caro, né, ó. Maninha, também. Aí eu tô vendo aqui de longe, os preços das carnes. 11,99 por mil, 10,99 a paleta. Pimenta, pimenta grossa. Linguiça, pimenta grossa. Carne e suína, 10 reais. Carne e suína misturada, 10 reais. Ali o contra-filé, tá 34,99. O patinho, 26,99 o quilo. A paleta, de novo, 20,99. O granito, 19,99. Eu já fiz churrasco de granito. É muito bom. Eu gostei. E aí, meu povo, o café é tudo 14,99. 14,99, três corações. Ele é de 500 gramas. Agora aqui o pilão de 500 gramas, 15,89. Não tem muito mais café, não. Só esse já é. Tem o caboclo aqui, ó. 14,99. Aí, ó. O arroz. 26,75. O arroz, tiu urbano. O arroz não tem muita variedade, não. Esse é o de 5 quilo. O de 1 quilo tá 5,49. 5,49. Aí tem tiu urbano, 5,29. Aí aqui tem esse Koblenz, 26,35. E tem esse Kaibi, 25,49. Que é o mais barato. Show de bola. E eu achei o ovo também, ó. Peguei o ovo. Eu achei barato. 12,99. Só que é o de 20. 20. Olha. 5 reais. Olha. Ele é aquele de... Com 20. Entendeu? 20 ovos. Não o de 30. A cartela de 20. Deixa eu achar um papel higiênico aqui. Papel higiênico, ó. Com 20. Tá 19,99. Com 12 rolos, quer dizer. Esse dueto aqui. Folha tripla, mano. Aí tem esse, que é folha dupla. 16,59. O personal. Com 16 pacotes. 9,35. Aí folha simples. Eu tenho esse aqui, ó. 4 rolos só. Folha dupla, 7 reais. Eu vou levar esse, que eu vou levar só um pouco. Levar só 4. E a nossa verba tá curta. Então nem dá pra economizar comprando maior. Tem que comprar pouca coisa. Aí, meu povo. Foi isso aí. O supermercado. Os preços que deu pra mostrar pra vocês aí. Oh, dó. A gente comprou bem pouquinho a coisa. Só pra... Se manter. Agora a gente vai dar uma abastecida aqui. E... Seja o que Deus quiser. Nós estamos esses dias parados. Porque o valor... O nosso... Caixa tá meio baixo. Bom. Completa lá pra nós, por favor. Gasolina comum. Trabalha essa aditivada. Oi, gente. Não tem comum? Café da manhã aqui na Côme. Trabalha por uns 4 anos. É? Pra começo de provérbio, já começam a ir picando o bacon. Então, eu ponho depois. Tá bom? Gratidão, viu? Cafézinho de todas as manhãs. Igualmente. Bom trabalho aí pra vocês. Vamos rodar, meu povo. A gente não gosta muito de pôr aditivada, não. Aditivada é... Em alguns casos é bom, mas... Eu prefiro comprar um aditivo e pôr ele. Que aí sai mais em conta. Ele tem uma performance melhor. Entendeu? Vamos nessa, meu povo. A gente tá fazendo os stories aqui da manhã. Stories não, né? É nos videozinhos, né, gente? Do clube dos membros. Ele é dito os grandão e eu é dito os pequenininho. É. Aqui... Isso é normal num canal do YouTube. É, gente. Um faz uma coisa. É, normalmente... É quase sempre assim. O homem mexe no YouTube e a mulher no Instagram. Eu não sei o porquê. Mas... É, Instagram, redes sociais e essas coisas. Para a Avenida Gabriel Ferreira e depois vire à direita na rua. Simeão Arraia. E tipo, não tem uma... Uma regra. Ah, o que é mais importante ou não é importante. Todas as redes sociais são importantes. A gente trabalha menos no Instagram. Vire à direita na rua. Mas tem pessoas que trabalham mais no Instagram do que o YouTube. Eu não sei o porquê. É assim que funciona. Mas vamos nessa. Estamos rodando aqui pela cidade. Vamos acompanhar o Japs aqui. Ver para onde o GPS manda a nós. O que eu estou sentindo é que ele está mandando eu por uns lugares aqui por dentro para cortar a caminha. Por que... Curva suave à direita na Avenida Salomé José Rodrigues. Lá pelo centro lá tem trânsito. Uh! Estresse. Ah, não posso esquecer do posto. Está no osso essa boca. Nossa, é mesmo. Onde a gente foi abastecer só tinha aditivada. É. E a gasolina aditivada que se fosse um pouco mais fácil. Então, não sei. Quase sim. Ah, tem o posto ali, ó. Tem o pessoal de Santa Catarina lá. Não foi do Rio Grande do Sul. No vídeo de ontem eles comentaram a gasolina lá está 6,20. Oh, 5,20. Nossa. 5,25 parece. Que belezinha. Aqui, o que a gente viu ali aditivado está 5,45. E assim vamos indo. Nossa, fica bem no pé mesmo na serra. Chegou e colocou a primeira na compra. Caramba, mas também é assim, né, gente? Aquela coisa assim, ó. Barriguda. É. Nossa, é uma casa bonita aqui. Olha que linda é essa. Vem à esquerda na Avenida das Orquídeas. Que chique. Que bacana o lugar. Olha aquela lá embaixo. Ai, Deus. Me livre o tamanho daquela casa. Para limpar aquilo ali, gente. Nossa, estou fora. Olha uma torre lá em cima. Sem dizer que essas casas assim... Tem empregadas, né? Porque o pessoal não dá conta de um trem grande desse. Ou dá? Não sei. Eu não daria conta porque eu não tenho paciência. Olha isso. Quebra-mola aqui. Ai, gente. Eu não me vejo mais dentro de uma casa assim normal. Não adianta. É linda. É maravilhoso. Mas não é pra mim, não. Muito trabalho. Muita despesa. Imagina. Tem uma ali cheia de vidro. Olha o tanto de vidro que você tem que limpar. Limpar vidro não é fácil. Você é dona de casa, sabe o que eu estou falando. E olha, uma coisa que eu odeio mesmo, fazer dentro de uma casa, sabe o que que é? Lavar banheiro. Gente, olha, você faz de mim fazer qualquer coisa dentro de uma casa. Mas mandou lavar o banheiro. Eu tenho horror de lavar banheiro. Não sei porquê, mas eu não gosto. Eu lavo. Mas eu detesto lavar banheiro. Acho que eu... Nossa, eu detesto. Banheiro não é comigo não. Show de bola. E olha como está, gente. Está ficando bem cheio de florestinha. Deixa eu gravar aqui, tá, meu povo? Está alto aqui, ó. Está, está alto. Vai ficar bom aqui de noite, fresquinho. Show de bola. Chegamos na cachoeira. Ali tem um negócio de AK, CK, o Tricubli. Quala, logo, Triclube. Ali está escrito Cachoeira da Usina. Que é lá nesse... Aí está ali, ó. Dez reais para entrar. Eu não sei o que é isso. A cachoeira em si está aqui, ó. Parque Estadual da Serra Azul. Bem-vindo à Cachoeira. Pé da Serra. Percurso total 06 km, 600 metros. Tempo estimado do percurso, 20 minutos. Altitude inicial, 364. Altitude final, 340. Grau de dificuldade de baixo para médio. Atenção. Cachoeira interditada para banho. Local com desmoronamentos. Vixi, aí ficou meio ruim, hein? Aí, ó. Aviso. Gerência Regional do Parque Estadual da Serra Azul informa. Cachoeira interditada. Risco de desmoronamento de rochas. Proteja a natureza. Ixi, male. E aí, meu povo? Está interditada. Não deu. Vamos ver se a gente vai lá naquele parque das águas azuis lá. Aquelas coisas lá. Eu não vou entrar, né? Está escrito ali interditado. Aí vou lá, acontece alguma coisa. Você não viu que estava interditado? Entendeu? Então é melhor não arriscar. Né, amor? O quê? Está interditado. Cachoeira interditada. Cachoeira interditada por riscos de desmoronamento. Não sei se é das últimas chuvas. Aquela placa está com cara de ser mais nova. Está vendo, gente? Ali é do Parque Estadual e ali é aquela placa nova. Aviso grandão lá. É isso aí, meu povo. Pagamos R$ 5,59 a gasolina. E pelas minhas contas aqui, esse doca dessa vez fez R$ 9,35. Está bom, porque teve as serras ali, né? Que a gente subiu quando estava vindo para cá. Então, isso foi bom. Pagamos R$ 5,59. Hoje, dia 1º de dezembro. É aniversário da minha sobrinha. É mesmo. Da Isa. Não é, Paçoca? O que você achou? Está bom o consumo? Aham. Agora, você está fazendo... Quanto que é? Aqui deu... 200 gramas por... Cada cinco mijadas. Ai, gente. Eu atrapalhei ele a fazer o número dois. O cachorro estava ali. Aí, a guide... Ai, que bonitinho, meu filho. Ele saiu. Saiu. Tropeçou na guia. Quase caiu para ir ver a mãe. E a... Socou para dentro de volta. Voltou para dentro. Ai, eu não tinha visto que ele estava fazendo o número dois dele. No mato que ele gosta. Tem um lugarzinho legal aqui. Acho que eu vou dar uma parada. Nossa, que bonito. Vou dar uma parada aqui para o Paçoca dar uma brincada. Porque lá, ele não está tendo grama. É, que a gente voltar... Não, mas não vai voltar por aqui. Eu vou parar agora. Ah, só para agora? Estou parando a sombra, pelo amor. Eu tenho que achar uma sombra. Gente, tem um calor aqui que vocês não vão... Não tem noção. Mas para baixo lá não tem sombra, não. Teria que parar aqui em cima. Está aqui assim, olha. Vem, filho. Vamos passear. Vai no mato. Vem. Ele fica esperando, gente. Eu ir junto. Ele concluiu a missão dele. Do número dois. Aí, estava meio quente. Já está quente. Já vai estar perto de meio dia, já parece. Já é meio dia. Já? Aí, ele volta onde ele quer sentar agora. Ah, mas eu quero falar. Cara, eu fico com dó dele lá. Porque não tem onde ele andar lá. Só que lá, ele não fica ofegante. A gente está andando por aqui, olha. Só um pouco que está andando, ele já está... Agora, vamos lá no parque. O problema é se ele não puder entrar no parque também. Não vai. Lá não entra, cachorro. Aí, entra só você, eu fico com ele. É? Sim. Porque você entra na água. Não entra, né, gente? É, vamos ver. Vamos ver. E aí, vamos ver.